O crime aconteceu nesta casa onde os dois moravam há pouco mais de um mês, em Porto Seguro, na Bahia. A jornalista Juliana de Freitas Alves, de 41 anos, foi morta com um tiro no peito e três na cabeça, horas antes da virada do ano. O marido, Regis Amaury, foi encontrado pela PM com a roupa ensanguentada numa rua próxima. O engenheiro, de 43 anos, acabou preso em flagrante por feminicídio e confessou o assassinato. Na casa de Juliana e Regis, a polícia apreendeu uma pistola .380, um revólver calibre .357 e uma espingarda calibre .12, além de quase 200 munições intactas. Regis tinha registro e documentação das armas. Se intitulava atirador esportivo e colecionador. Ele e Juliana estavam casados há pouco mais de um ano e tinha um bebê de 11 meses, que estava na casa quando a jornalista foi assassinada. Durante a tarde, os dois discutiram na beira da piscina, segundo testemunhas, até que Regis subiu para o quarto e desceu armado. A motivação do crime ainda é investigada. Datena, a jornalista foi morta na frente da filha de 10 anos, que tinha de outro relacionamento, e também da babá, que já prestou depoimento dizendo que não sabe sobre o que o casal estava discutindo antes do crime. O corpo de Juliana vai ser sepultado neste cemitério municipal de São Bernardo do Campo, cidade onde mora a família. Nas redes sociais, a comoção é grande. Muita gente perplexa com a morte da jornalista, dizendo que ela sempre foi trabalhadora, honesta e cuidou sozinha da filha. As mensagens também pedem justiça. Uma sobrinha de Juliana, que mora na Argentina, postou a última foto que tirou com a vítima ainda grávida, pedindo que Deus conforte o coração dos dois filhos que ficaram sem a mãe maravilhosa. Antes de matar a esposa, Regis testou a arma no chão do quarto. A babá, que estava na cozinha com o bebê de 11 meses do casal e a filha de 10 anos da vítima, contou que ouviu o barulho do tiro. A babá relatou que quando ele subiu enfurecido, ela escutou um estrondo, mas nunca ia imaginar que era o tiro que a arma estava sendo testada, né? Depois viu o assassino descendo as escadas e atirando na jornalista Juliana de Freitas Alves, que estava na área externa. O relato foi de uma sobrinha de Juliana, que por medo preferiu não mostrar o rosto. Juliana foi morta antes da virada do ano. O assassino atirou quatro vezes, uma no peito e três na cabeça. A motivação do crime ainda não está clara para os parentes da jornalista. A sobrinha da vítima diz que Regis afastou Juliana da família, desde que os dois se conheceram há cerca de dois anos, e que tinham se mudado para a Bahia para abrir uma pousada. Mas Juliana estaria insatisfeita, querendo voltar para São Bernardo do Campo. Os funcionários que trabalham na casa dos dois falaram que o engenheiro tinha atitudes violentas com a esposa. Ela falou para minha tia que se acontecesse alguma coisa com ela, para cuidar das crianças. E os planos dela eram voltar para São Paulo, agora em janeiro. Então, acredito que ela queria se separar. Segundo a sobrinha da jornalista, ninguém sabia que Regis tinha uma coleção de armas dentro de casa. Regis teve a prisão em flagrante e convertida em preventiva. Mas a família da vítima ainda luta para que a justiça seja mantida. Tudo que a gente quer é justiça, pela nossa estrela, que é a Juliana. O nosso maior medo é que esse homem, esse assassino, ele tem dinheiro, ele é réu primário, as armas estavam legalizadas. Então, tudo que a gente quer é que se faça justiça. E aí Obrigado.